Música 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 Hoje a gente vai estar falando com vocês Eu vou estar explicando aqui para vocês bem Sobre Tipo de cruzamento pessoal Música No indigante os maiores criadores Entre aspas né Eu acho que não existe maior nem menor criador Seis criadores, mas existe criadores com mais experiência Com menos experiência e aí vai Adiante dessa ideia Então o que acontece, tem criadores que sempre estão repetindo Aves de qualidade, qualidade Todo ano tem aves de qualidade Todo ano você vai do plantel de um criador Você vai, opa tem uma ave de qualidade Uma não né, mas repete Algumas ave, aquela qualidade Que tinha no passado né E Assim vai Diariamente Todo ano entrando, saindo Tem aves de qualidade Aves de alto padrão Em termos de barbela Em termos de coisas semelhadas assim Entendeu Sempre tem aves de destaque no criatório dele Por que? Pessoal É um tipo de cruzamento que geralmente rende muito isso Principalmente aí dos criatóis que vem com aves de grande estatura Olha, aves que... como é que vou falar? É... se deslancha no mercado né O caso a gente tem vários galhos aí no mercado A gente tem vários galhos no mercado E tem galhos que esteticamente os padrões deles são perfeitos Rabo baixo, asa encaixada, cristambola, o bico curto como o pessoal quer Canela maraninha, bico maraninho e tal E assim se vai aos demais Os padrões que se precisa Mas como chegar nesses padrões? É... não adianta você ter um galo Né? Um galo perfeito Você pagou caro num galo Porque ele tinha características que a galho do mercado E quando você foi cruzar esse galho Você tá vendo que você não tá tendo resultado O que que é isso? O que que é isso? Por que que você não tá tendo esse resultado? Eu vou estar explicando pra vocês hoje aqui nesse vídeo O que que é? Simplesmente a homose gosta do seu galho Né? A homose gosta e a heterose gosta O que que é homose gosta e heterose gosta? O homose gosta É... Vem e fica no homose gosto Da ave Então é um gênio Que desperta aquela característica que ele tem Na sua flora Entende? Os filhos dele A gente tem uma barbela muito grande E ele é heterosegoto Então ele Geralmente quando cruza Vai ser muito menos Os frangos vão puxar a barbela dele O que 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 vão ser? A qualidade dele Dentro daqueles padrões Do que o normal Entende? É... E aí você pega Uma ave Que tem rabo baixo E essa ave Amigo Essa ave Cara Produtor Não vai ter essa qualidade Que você quer Por que? Você cruza um galo aí Com 10 galinhas E vai nascer pouca na qualidade que você quer Ou talvez no mesmo tamanho É... A homose gosta E não tá presente Tá presente a característica dos galos Não é só em barbela É... Você pode assar a homose iguais Na crista do galo Você pode praticar a homose iguais No rabo É... Como é que eu vou falar? No rabo Na crista No bico Na perna No tamanho Entendeu? Seu capacidade de homose iguais Que consegue transmitir o que ele é Entende? As características que ele tem Vou mostrar uma galinha aqui Que faz isso muito bem Né? Não tô aqui pra mostrar o tamanho dela Mas... A galinha aqui Ela é filha do metali Que tá... Sem pena E ela tava na monta natural com o galo Ela acabou com ela A ave fica realmente... Acabada na monta natural, né? Por isso que eu tô... Passando por essa informação Essa galinha até tá botando Gente, eu tô ensinando ela com uma lael Da galinha que eu roupei do rio É filha de uma galinha Né? Outro que ele tem na excelente Ela é ervilha Como você tá vendo O pai dela é bola Né? A mãe dela não sei se o fato Se esse é ervilha Mas ela é... Neta do bandido Bandido de outra joga E você olha a qualidade Dessa ave Né? Não tô aqui pra mostrar aqui Mas o rabo dela aí, ó O rabo dela não é alto É uma ave de tudo, né? Tem esses traços cinza A mãe dela era bem escura E o pai dela era branco Metalik Charroa E... É uma das três filhas Metalik que eu tenho É três que eu tenho? É Uma das três filhas Que eu tenho do Metalik E... E é isso aqui, ó O que que acontece? Essa ave aqui Ela... Produziu a franga Eu vou estar mostrando O fechamento dela Com um galo Que não tinha um rabo tão bom E o galo era bola Entendeu? E o galo era bola E ela tem sangue bola Aqui na geração dela também E a franga Que nasceu dela É uma franga Que tá destacando muito Que eu vou pegar pra vocês De fechamento aí, ó É uma galinha muito grossa, né? Não tá bonito Como eu falei Pra ficar mostrando Mas é uma galinha muito grossa Muito boa de padrão Ela tá dando 95 centímetros Eu medi ela aqui esses dias Deu 95 centímetros Logo logo Eu vou fazer um vídeo Pra eu estar autorizando Medir minhas galinhas Mas não tô falando aqui Pra medida Depois a gente vê isso aí Tô falando aqui Em questão do que ela jogou Pra filha dela É um padrão de rabo O pai da filha dela Não era bom tão rabo Né? Mas as duas filhas Que eu tirei dela até aqui Agora É excelente de rabo Entendeu? E lá em casa Tem alguns filhos dela Tem alguns filhos dela Lá em casa Que Dão a qualidade aí, né? Desse padrão no rabo dela Eu tô usando ela de cara Fica lá de lado Só pra eu mostrar pra vocês Olha a filha dela Vou mostrar aqui Pra filha dela Filha dela aí Esse franguinho aqui Hoje tá fazendo Hoje não Domingo Fez cinco meses Né? Domingo Fez cinco meses E o rabo dela É bem semelhante A do mãe dela É bem semelhante E ela foi causada Com galo branco Mas ela tinha um pouco Deu com ela E ambos Ela neto Primobil, né? Nasceu uma cor bem parecida Com o cinza Bem padrão Aí das aves charro, né? Um cinza Com amarelo aí Muito bonitinha Essa franguinha Fiz cinco meses agora Dia oito Já fiz cinco meses De dezembro E... E você vê O galo mesmo sendo Com a diferença de rabo Não nasceu Como eu vou falar Com rabo Com rabo muito longe Do padrão dela, né? Ela jogou, então Eu creio que a rangarinha Aqui tem muito poder Tem muito almozibose Nessa questão aí Entendeu? Do rabo É... Deu uma quantidade de rabo Bastante aqui no plantel Na verdade É... Das três filhamentarias Que só um aqui O rabo deu um pouco alto Que é o azar A outra também É muito boa Né? É... A outra já não conseguiu Ter um tipo os filhos E ela Que eu falei pra vocês É ervilha, ó Essa aqui é bola Deixa eu pegar Outra filha dela Aqui Deixa eu pegar Outra filha dela O franguinho aqui Tem... Menos que tem diferença Só que essa aqui Tem quatro meses ainda Hum... Não é a maior nem nada A gente tá tratando ela aí Tá cuidando dela Mas já... Já mostra o barbelinho e tal E o rabo Bem próximo Do que é da mãe Né? Cadê a mão dela? Tá aqui atrás Não sei pra vocês verem É bem próximo Do que é da mãe Então... É algo assim Que eu tô deixando Bem aí pra ver Ela já tá descendo A barbelinha aqui Bem mais perto dela É... Deu muita barbela Só que é um rabo mais escuro O rabo que eu usei Era um rabo escuro Bastante escuro Aqui de casa E essa é a nossa cor aí Essa franguinha E ela tá aqui na barra de cá E o rabo da bola, né? Os dois rabos Que foram usados Que ela na bola Nasceu bola Então dá pra se perceber Que mesmo ela sendo ervilha Ela tem tendência De jogar mais bola Do que a própria ervilha Porque ela cruzando, né? Agora eu vou cruzar aí Ela com o gado O gado ou a ervilha Sentinela Que eu tenho Que eu tenho uma boa bola também Aí não nasceu tantas bolas Tem aqui, eu acho que tem dois ou três Filhos dela Bola só lá Né? Aquele bola perfeito Tem aquela bola Como é que eu vou mostrar pra vocês? Eu acho que aquele tem Um... Um bola assim Parece que vai na servida E tá enchendo, né? Não é aquele bola perfeito Que fica redondinho e bonito Que nem essa ave aqui também, ó Tá mostrando pra vocês A lanchinha Uma lanchinha que tem Um 9,4 Né? Que ela também é fit metalique Tem um rabo Nesse padrão aqui É... Eu acho que vocês já viram andando Ela não tem rabo alto Eu já comentei isso em vídeo Ela tem um rabo nesse padrão Né? Azul já foi disseminado Do malael Hoje apareceu um ovo aqui O que ele quer dela Não precisa ir soltando Um pouquinho Tô deixando ser falado pra giz Ela já tem uma barbela a mais E a crista dela Pra você ver É esse aqui É o que eu falo pra vocês A crista dela Não dá pra falar Que é ervilha e nem bola É aparentemente Parece mais uma bola, né? E... É... Tirei um filho dela Com esse galo bola Só coloquei a mesma galinha Um galo bola E nasceu uma ervilha E um bola Filho dela Então A gente se nota, né? Filho dela com um Com um sentinela Também não nasceu bola É... Dela nenhum Nasceu bola, na verdade Filho dela com um sentinela Que tá os menorzinhos Mas... É dado nesse pagão aí Você vê, parece Um galinho que a gente fala Que é bola Não sei É... Tem que ser esse que é o bola A gente vê também A divisão de um filho em cima Bola, barbelha de boa Mas os filhos dela Não são essas cadelísticas Todas, né? Que são os fundos Fechamento Que ele puxou Um puxou bola E um puxou ervilha Um ervilha perfeito Formadinha Um galo bola E acontece Por causa Desse processo de homens e bolos Quando mais você tiver na família Essa cadelística Mais vai ser firmada Essa cadelística Da sua raça Exemplo Deixa eu usar um exemplo pra vocês Pessoal Explicar pra vocês O que é isso É... A unsigose É uma forma de você Continuar com aquele mesmo sangue Com aquela mesma qualidade Que você tem de um galo Você compra um galo super bom Mas você não tem galinha boa o suficiente Para pôr um cigarro Exemplo Entre aspas, né? É... A gente sabe que O bola É dominante O bola A questão de Crista bola Tem um homens e bolos maior Você pode usar o bola com ervilha Que Vou nascer É... Mais bola Dependendo também Da homens e bolos Sua ervilha A cerveja pode ter um ervilha Com homens e bolos Como exemplo eu tenho aqui O meu galo Ervilha Que eu senti nela Foi usado com a outra firma Tá ali Que bola Né? Que é a Zara A Zara 395 Essas... Ele com ela Soltou De 6 Soltou 1 Que é ervilha O último Até por ser um vídeo com 5 O último nasceu É... Ervilha Nem ervilha Que era ervilha perfeita É uma ervilha Uma bola Que nem essa galinha Que eu mostrei aqui Uma bola Diferenciada Então O que você faz É... Deu pra notar Que ele também tem Esse... Não é dominante O ervilha nele Então quer dizer Que ele não joga Só mais filhos ervilhas Entendeu? Mas eu tinha uma galinha Aqui que já faleceu E ela deixa isso aí Também bem explícito Porque o pai dela O pai dela era ervilha Mãe dela era ervilha O avô dela era ervilha O avô dela era ervilha Só o bisavô Que ela bola E... Foi criando Criando Fechando o sangue Cruzando o primo Tio Irmão Fazendo aquele fechamento Que a gente chama aí De... É... Linebride Que a gente vai fazer Um fechamento Mais... É... Como eu vou falar Entre os parentes Mais distantes Não entre pai Filha Vó Neto Isso assim É... O Linebride Então... Quando eu fui cruzar Essa galinha Com um sentinela Mesmo só nasceu Ervilha E com um galo Mesmo com um galo bola Né? Também só nasceu Um bolinha com ela Por quê? Né? Com outro galo bola Sim, já nasceu mais Mais ervilha Mas porque a mãe dele E o pai dele era bola E ele nasceu bola também Então... A tendência dele jogar mais bola É maior É como se pode fazer também Com as galinhas De ovos azuis Você tem uma galinha aí Que bota ovo azul Mas como saber Se o galo é de ovo azul É uma coisa bem complicada Né? Eu já pensei isso Várias, várias vezes E você pode cruzar O filho dessa galinha Nascer com ovo azul Com ela Vai fazer um imbride Então você vai conseguir É... Juntar essa característica Que você vai fazer Só filhos de ovo azul A chance dos filhos De ovos azuis De elas nascer mais É... Dos... Das fêmeas delas Botar ovo azul É maior Depois você cruza ela Com o neto E assim você vai ter Uma chance Uma qualidade Na produção de galinhas De ovos azuis Maior do que É... O normal Entende? Do que cruzar um galo Uma galinha aí Cruzando Assim acontece também Você cruzando parentes Distantes ou abertos Você vai acabar Trazendo essas qualidades Talvez uma ave É bem bela Eu tenho uma ave aqui Ela tá ali fora Não vou pegar ela agora Mas ela é bola Barbella é de boa A postura dela é linda É... O nome dela é savana Mas vamos ver O que que ela produz É... O pai dela também Ela é bola Eu conheço o pai dela O pai dela é... O Wimp O Wimp Charroa É... Um galo que cruzou Um ano Dois anos atrás Por aí Três anos E um galo Muito bonito de cor Então O que que acontece Quando eu cruzar ela Né? Eu vou ver o que ela solta Eu vou ver o que que ela transmite É... Ela já é uma galinha Né? Já tem na segunda postura E eu vou ver o que ela transmite Também assim É com a... Com todas as galinhas aqui Vou fazer espadão de seleção E ver qual que transmite O que eu gosto É assim Com essa galinha pulva aqui Que é a coxina Que é a ideia de coxina Ela joga o rabo baixo Então a cadeia que eu gosto Que eu preciso do meu plantel Então eu vou estar jogando É... Cruzando aves com ela Pra ter essa característica Aves que não tem O padrão de rabo tão bom Né? É... E acontece isso E mesmo assim Você ter um galo Que vem em duas, três, quatro Em geração bola Acontece que isso aí É a ervilha Mas vai diminuindo Essa qualidade E especialmente Com o mercado Hoje em dia Tá com a pluralidade Com as ervilhas É... Você vai conhecer Vai conseguir Ter um rendimento melhor Porque você trata o ervilho Com a mesma ração Com a mesma Com o mesmo cuidado No mesmo ambiente Com o mesmo remédio Com a mesma água E depois nós vendermos Ervilha Mas desvalorizado no mercado Entende? Por quê? Porque a criação dela é diferente Mas esse ervilho Também vai poder soltar bola De qualidade Também vai poder soltar Porque se ali Na genética É importante conhecer os pais Avós Tios Todos os parentes De próximo Pra você ter uma ideia É que nem As aves ali As aves As aves Minha promessa É uma galinha Fala do normal Ela tem 95 centímetros A mãe dela Tinha 94 Que é a monarca Charroa O pai dela É a metalique O avô dela É o primobil E eu estou cruzando ela Fazendo fechamento de sangue Com o sobrinho dela Fazendo um line blind Então com o sobrinho dela Eu acho que tem 3 ou 4 aves lá Na chocadeira dela Eu consegui fazer ainda Trouxe E fiz esse tipo de cruzamento Do sobrinho dela Que é filho Da irmã Do safari Da irmã própria do safari Ele é neto do primobil também Ela é neto do primobil Ele é neto do primobil E ela é filha da monarca E ele é neto da monarca Então A monarca aqui joga bastante barbela Jogou aves excepcionais O Malael Em alguns vídeos Já tem vídeos dele No facebook tem foto dele também Para você estar aí No facebook do Indigante Rosa 70 Então eu quero fixar essa qualidade Essa característica Entende? Fixar essa característica da minha ave E isso vai aumentar o musigoso Mas numa porção menor Do que o line breed O line breed vai aumentar Uma porção menor o musigoso Do que o i breed Mas o im breed Também você vai aumentar Os defeitos da sua ave Você precisa ter uma ave Muito boa de padrão Que você conhece ela Que você tem certeza Que ali é uma ave boa Essa ave aqui O rabo dela é baixo Isso, aquilo, aquilo O pai dela é assim O pai dela é assim E assim você vai ter uma certeza Do que você vai estar produzindo Você vai aumentar o musigoso dela Então As flores dela Você vai cruzar ele Esse galo, por exemplo Com a franga filha dele E depois você vai cruzar Com a neta dele Então os filhos Os bisnetos E filhos dele Vão nascer com a maior característica dele Por quê? Porque herdou do lado sanguíneo dele É algo muito complicado de fazer Nesse sistema Eu nunca usei um breed Vou falar para vocês Como eu nunca usei Eu usei o live breed O fechamento seguinte Que eu estou falando aqui Com essas aves Minha live breed Primos com primos Tem uma abertura diferente Ali tem uma, duas galinhas Que vem Abriendo essa raça E Não fiz isso direto Pessoal O máximo que eu fiz Foi irmão por irmão Mas de galinhas diferentes Entende? O máximo do cruzamento Que eu fiz aqui Para estar testando Qualidade dessas aves E vamos estar aí Todos indo em 2020 Aves de qualidade Creio eu Porque o galo A genética da charrua É bem conhecida E o frango vai ajudar muito O frango vai ajudar muito O meu trabalho Porque ele é bola Eu estou dizendo que ela é bola E Mãe bola Pai bola Vobola Vobola Então A chance de nascer Aves e ovilha É bem pequena Muito pequena E é isso aí Que eu vou deixar para vocês Se orienta Que eu tive o cruzamento Que a gente vai fazer Eu estou esperando Para ter os mil Escritos Para a gente poder fazer Uma live violenta Falando sobre cruzamento Sobre doenças e tais Valeu Eu quero agradecer Vocês que estão me ajudando Vamos bater Creio que Até sexta-feira Já batemos 600 inscritos E vamos tentar bater Esse ano ainda 700 inscritos É isso aí pessoal Muito obrigado Vocês estão ajudando Você que não é inscrito Se inscreve aí no canal Desce a força Valeu